Ok, começando mais um episódio de Esmeralda Ben 10 Eu tô na velocidade normal porque meu celular fica travando Eu já comecei que os caras não vêm até aqui E tem um novo pokémonzinho no time, a Nubian É a cachorra daquele carinha aqui Ele é um pop apito, mas aí veio o do Kevin Aí eu quis pegar ela em vez do Elkley Eu tô evoluindo ela E sim, é ela Ali ó, tá até um feminino ali Puta, fode negada Oh boy Nossa, ainda tem pokémon Normal, não Acho que o cara mudou todas as partes Eu não tinha todas as pokémons Deve ter deixado alguns, sei lá Eu tenho vontade de fazer uma Hakimun, mas eu não sei fazer Eu vou espalhar um computador Eu tenho um computador Vai demorar bastante, eu tenho certeza Por causa da guerra, né Do Kohonga Tá meio difícil ter computador E... Eu quero muito fazer uma Hakimun de Marvel e DC, velho É a coisa que eu mais gosto Eu gosto muito mais de Marvel Mas de DC pra unir os dois Tem uma biga Tem pokémon, DC Eu quero criar um novo lugar Uma nova história Mais post-game Porque... Você sabe como post-game de pokémon é meio merda, né Não é aquelas coisas, não O que é que é mais história Tipo, começo Não No começo também nem tem história O que é que é uma história Historinha Tipo... Link Platinum Tem uma história bem legalzinha Que eu acho legal A Hakimun Não é o verdadeiro Nossa, eu gosto muito Tá vendo o Pony VIII Acho que eu não vou pegar o feedback novo, não Que é tanto feedback Mas eu já peguei a primeira série Vou pegar de novo, não Até secanário, né, caramba Aqui, ó Jodut Bastante pokémon Normal pra ele Mas quem liga Eu gosto de uma Hakimunzinha Ai, não funciona Tipo, ele é burro Tá, tá Roubaram essa passarinha Tá, tá, tá Essa pra que a gente Salve Tá, tá, tá O que eu não engano é isso Eu tô falando Tá, tá, tá Ai, meu Saco Olha, um eco-eco Caguei Se dane o eco-eco O eco-eco dá uma merda Vai embora Desgraça Eu já Eu não tô muito feliz hoje, não Eu tô meio bravo Porque Eu vou contar Também não posso Porque é minha vida Posso contar toda a minha vida, né, gente E Tipo, eu falo Me conta o pior segredo Eu já comi Eu ia falar uma coisa muito errada Mas eu vou falar não Cês não ouviram nada Por isso que eu tô Toda a minha vida hoje, velho Eu só tô falando Um monte de bosta Porque eu tô bravo, velho Eu tô muito bravo hoje Qual é o nome daquele? Comático? Aquele alien que Putz, eu esqueci A que é a que o Ben usa Na Quando ele já Mais adolescente Olha que legal Eu tenho que falar Eu gostei um pouquinho desse estilo Mas eu não gostei muito Foi da voz Não gostei da voz Podia ser Ah, não Mas um pouquinho mais gosto Podia ser um pouquinho fino Mas um pouquinho gosto também Que é essa voz É meio merda Pra esse cara Eu nunca vou matar esse bicho Retiro o que eu disse Não me engano A sarra que não tava um pouco mais bem feita Que a outra Que a outra tinha muito menos alien Do que essa E muito mais difícil de achar os aliens Acho que nem tinha As merda de alguns aliens Jogax não sei onde ficava O Deox Não sei como pegava Os outros pokémon Não sei Não sabia Mas daqui tá até que fácil Você sabia que eu nunca joguei O País Game de Esmeralda Safir Rubi Essa é a sua faça Nunca eu consegui jogar Eu consegui chegar Até Ali Eu tava jogando em Esmeralda Eu consegui chegar naqueles carros Que eles fogem no barco Aí eu Meu tablet Deu bosta Eu não consegui mais Viver E foi Dez vezes a minha vida Nunca mais consegui jogar Aí agora eu vou zerar E aí Eu tava aqui pensando Eu pensei em pegar O Fantasma Mas de repente Eu tava olhando aqui Daqui e daqui Eu falei Deixa eu pegar a merda Do Fantasmático Aí eu falei Eu vou pegar Se eu achar Vamos pra nossa batalhinha Yey Nossa De marido Hoje eu vou ir pro ginásio Eu vou ir pro ginásio Eu vou ir pro ginásio Nossa Eu fui difícil De derrotar Primeira vez Ota Como assim Eu tô nem aí Eu vou destruir ela Só com um Pokémon É, eu acho que ia evoluir Agora Aprender o ataque novo Mas não Dando a rima É verdade Tá ok, ok, ok Agora o apelão O ataque mais apelão O meu Suga a vida Ih, não foi tão forte Não Eita Mery Tá fita Eu acho que ia aumentar a força Você é meu bigol Menina A usar meu E morreu E morreu E disse morreu Fábio Morreu Yey Yey Tá, vambora Não quer mais Como assim Ele não evoluiu Ele não evoluiu Eita Olha o que eu achei Piminho Quanto tempo Meu Pinho Não vou captar ele Não tem Pokéball Mas aqui tem A anti-evolução Do suporte selvagem O louco Tá evoluindo Nível 17 Yeah Eu tô lutando com todos os treinadores Pra ganhar XP Né Um subu Perito XP De garça Mas eu acho que lutador Não sei quem é melhor Eu acho que lutador Ganha de Dark Porque eu Ele via Dark Dessa forma Ih, rapá Me ferrei Vamos lá Raio Deu certo Marte Eu sei que tem um Zai Nível 19 Acho que em 20 não Mas tem até nível 19 Não sei se eu peguei de Upa Se não Upa Ah não Não, por favor Não perda O tipo de ataque vai Ah, não vai cair Se der Não Não sei se eu peguei de Upa Não sei se eu peguei de Upa Não, eu vou atacar que bom Aí, não É uma merda Ah, só tem Aranzinho Achei que ia ter mais Ah, é o Aran que tem nível 19 Rapaz Eu vou até dar um save Não é Eu não vou dar save save Mas eu vou dar um save Porque eu tenho medo Meu celular book Meu Deus do céu Eu tô feito Eu devia ter tocado pra Anubia Aí eu ia usar do planta E falando do céu o que Golpe de cara Ah não Ah não Ah não Eu vou ter que comprar mais rosagem Merda Perdi Saco Eu cheguei no Steven Vou ler o meu Pokémon Olha, ela tem uma carta pro Steven Caraca Ok Tá Tá bem Tá Tá Tchau Vamos lá A última Desse vídeo Eu comecei a construir O planta do mal Pra Ver se eu consigo Desenvolvido Oh merda Que isso Galinhas doidas Merda Eu plantei assim Muito bom Eu pei só um Se não der Eu vou ir para um dos outros Depois Nossa Não deu nada De dano Merda Tá Cida Está aí tudo na mão Do Tate Mão do Tate Que isso Então vamos lá Terminar rápido Estou vivo Já deixa o like Se inscreve no canal Porque eu já perdi Disso Você gostou Se não gostou Tchau e Fui Tchau 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 Obrigado.